Numa distribuição transglobal Fantaman, o guerreiro da justiça Versão brasileira Cinecastro, Rio de Janeiro e São Paulo A Mulher de Neve Finalmente estamos aqui, bem no coração do Himalaia As árvores estão cobertas de neve E parece haver muita tranquilidade e muita paz por aqui Mas oivar de lobos famintos e rosnados de ursos A procura de alimento parece encher a noite Assim devemos ter cuidado e ficar alerta todo o tempo Mas pior ainda que os lobos e os ursos é o ruído que ouvimos Podemos ficar gelados numa questão de segundos E qualquer um de nós poderá ficar enterrado na neve Como veem, devemos nos proteger para termos certeza de conseguirmos sobreviver Estamos seguindo para uma aldeia secreta que esteve escondida durante muito tempo Escutem por favor, meus amigos e eu estávamos à procura das mais fortes e mais inteligentes crianças do mundo Por isso viemos até aqui, porque ouvimos falar muito de vocês Os cientistas do mundo inteiro estão loucos para conhecer o poder que vocês possuem Sim, vocês são criaturas admiráveis Somos os Newton Posso acreditar nisso? Claro que pode Então que tal me darem uma pequena prova? Vai ver, só preste atenção E então, que tal achar essa pequena demonstração? Ainda não acredito Está certo, veja essa outra Acredito agora que nós somos os Newton? Ainda não Vem, Tia S Já resolvemos, moço Ah, então aceitam a minha oferta Não, resolvemos destruir vocês Quem é você? Por favor, vá embora Escute bem, Gorgo Acha que pode tapear esses pequenos Newtons Como? Mas quem é você? De onde foi que apareceu? Quem é você? Responda, vamos Sou a mulher de neve E meu coração é tão frio quanto gelo Como é que é isso? Não fique assustado Estou aqui há muito tempo Qual é o problema? Está com medo de mim? Oh, não O que vamos fazer? Se Fatomas pudesse nos ajudar? Fatomas O que é que esse morcego-tono está fazendo por aqui? Vocês estão querendo se fazer de tonos comigo, hein? Está certo, então eu mostrarei a vocês o meu poder Oh, vejam, é para a turma Quem está aí? Saia para onde eu possa ver você Onde está escondido? Onde está você? Onde se escondeu? Diga logo Quem é você, afinal de contas? Não conhece? É o Fatomas O guerreiro da justiça Por que vem se meter onde não der? Veja, doutor O miserável Fantomas Aparecer em cena novamente Sim, Gorgon Vamos ver agora Se essa tal mulher de neve É tão forte como afirmou Obrigado